Resolvi gravar este resumão para explicar toda essa treta do fit dance, dos dançarinos, essa treta toda. Então, se você está no Instagram, me siga. Se você está no YouTube, se inscreva. Se está no Twitter, me siga. Enfim, vamos para a treta? Primeiro que essa treta não começou agora. Essa treta já tem um tempo, porque tem alguns meses que vários dançarinos deste grupo fit dance têm saído do grupo e têm gerado muita polêmica por causa disso. Ontem foi a vez da Isis e do Júnior anunciarem que estavam saindo do grupo do fit dance. Depois dessas duas saídas do grupo, foi a vez do Diogo, que participou do Big Brother Brasil 11. Vocês lembram dele? Participou do Big Brother Brasil 11. Ele também fazia parte do grupo e disse que antes da fama do grupo era uma coisa. E depois virou outra. Vários minis exposits sobre o fit dance começaram a surgir na internet. Um deles falando que eles pagavam muito mal 50 reais por vídeo. Falavam que eles eram exclusivos, não podiam fazer publis para outras marcas fora do fit dance. Isso prejudicava a carreira de todo mundo, porque não dava para ganhar dinheiro, né? Porque adianta ficar famoso e não conseguir fazer job porque você é exclusivo do lugar lá. E aí começaram essas tretas e essas exposits sobre isso. Lauren Prota, que já participou, já fez parte do grupo fit dance, fez uns stories hoje dizendo que estava arrepiada com tudo que estava acontecendo e tudo mais. Porque ela estava sentindo que ia perder e ela sabia de muita merda e ela nunca falou sobre isso. Ela não falou isso, mas a gente entendeu isso. A gente entendeu isso, sim. E aí Lauren Prota também se pronunciou, mas não se pronunciou e ficou nesse... Estou arrepiada, olha, olha. E aí falou isso aí. Aí, gente, surgiu uma história que pra mim é a história mais doida que surgiu até agora. Esse menino aqui é o Dama. Ele fez parte do fit dance durante um tempo. Saiu e o fit dance resolveu processá-lo, sabe por quê? Queria que ele não pudesse mais exercer a profissão de dançarino. Não podia mais participar de lives, de games. E não podia participar, não podia mais trabalhar. Queria que o cara não trabalhasse mais porque ele decidiu sair do grupo fit dance. Obviamente, o fit dance perdeu esse processo, né? O juiz disse que não podiam usar essa cláusula pra impedir o cara de exercer a profissão dele, que é o sustento dele, que é a arte dele. E aí o fit dance perdeu essa parada pro Dama. Mirela, linda Mirela, que participou do Difference Quest, todo mundo sabe. O que aconteceu com ela, gente? Ela foi lá e disse, também quis expor, também quis falar, né? Porque ela disse que quando ela fez 18 anos, ela participou de uma seletiva pra entrar pro grupo e tal. Ela achou que seria a grande chance da vida dela. Só que chegaram nela e falaram assim, olha, pra você entrar pro rolê, você vai ter que ir pra cama com uma tal pessoa. Ela não falou quem era a pessoa. Mas falou, eu falei, obviamente ela não aceitou essa proposta indecente, ridícula. E aí não entrou. Mas ela quis expor dessa vez também, né? Tá todo mundo apontando pro povo lá. Ela quis falar, também sei de um negócio aqui. A Ela Siqueira, essa aqui é essa moça, ela disse que o dono do negócio lá, o Fábio, o Fábio não teve, né, gente? Fábio. Fábio foi lá e deu umas cantadas nela. Disse que queria fazer um negócio com ela, que tava lá na cidade dela, que não sei o que, queria encontrar com ela, com as amigas pra fazer um negócio. Começou a expor, print, 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 print. Aí o Diogo, quer dizer, o fitidense, foi lá e postou um texto de agradecimento ao Diogo, dizendo muito obrigado por todo esse tempo prestado aqui com a gente, você é maravilhoso, boa sorte na vida. Só que o Diogo foi lá e deu uma debochada, falando, gente, por favor, de godinha mozinha, pelo amor, não tá certo. Com a merda toda fedendo e fedendo muito, o que o Fábio fez? Trancou o Instagram dele, óbvio, né? Porque é isso que esses influencers fazem. Fazem merda, são expostos e o quê? Se escondem, depois volta de um tempo, depois de umas duas semanas, um mês, três meses, e aí faz de conta que nada aconteceu. E aí o que ele tá fazendo? Ele trancou, provavelmente ele vai desativar o Instagram dele também, vai dar uma subida das redes sociais, porque é isso que esse povo faz, gente. Por enquanto, é isso que eu sei que a gente tá sabendo sobre essa treta do Fit Dance. Todas essas informações foram retiradas dos Instagrams, Fofô Calixando, meus queridos, beijão, e também dos subcelebrities que postaram toda essa treta, e eu fiz um resumão pegando esses dois Instagrams aí, pra fazer um resumão pra quem não tá afim de ficar lendo um monte de post e entender o que tá acontecendo. Muito obrigado, se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreva no canal se for no YouTube, e se você estiver me vendo no Instagram, me segue, beleza? Beijo. Fit Dance!